Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje nós iremos citar alguns temperos que podem ser cultivados em apartamentos, beleza? Então, bora lá! O primeiro é o manjericão. O manjericão, um vaso pequeno ali ou então em jardineira você consegue cultivar ele ali no apartamento, tá? Só deixar ele ali na janela ali, ele vai muito bem ali pegando algumas horas de sol, beleza? Segundo, o alicrim. O alicrim também pode ser cultivado em vaso pequeno, tá? Pode ficar ali na janela, tomando algumas horas de sol, ele vai muito bem ali, tá bom? O número 3 é o coentro. O coentro também você pode plantar ele através de semente ou então comprar mudinho. Pode ser cultivado ali em jardineira ou em vasos pequenos também, tá? Vocês conseguem terem ótimos resultados, tá bom? O número 4 é a pimenta. A pimenta também vai muito bem aí em vasos pequenos, jardineira, né? Basta você comprar muda ou semear ali as sementes para depois você colher os frutos, né? Bom, o próximo é o louro. O louro também pode ser cultivado em vaso, né? Um vaso pequeno. Geralmente em floriculturas aí vende as mudinhas, né? Você pode deixar ela naquele vaso que você comprou, então mudar ela para um vaso um pouquinho maior. Mas pode sim ser cultivado ali dentro do apartamento ali, cultivado no vaso, né? Bom, o próximo é o orégano. O orégano também é fácil de ser cultivado em vaso, principalmente vaso bem pequenininho ali, né? Você consegue ter um ótimo resultado, vaso tipo cuia ou então em jardineira. O próximo é a cebolinha. A cebolinha também vai muito bem em jardineira ou em vaso pequeno, desde que fique ali na janela do seu apartamento tomando algumas horas de sol, né? Você consegue colher várias cebolinhas ali e ter ótimas mudas também, tá bom? E por último é a hortelã. Hortelã, eu já mostrei para vocês, é muito fácil de cultivar hortelã. Pode ser em qualquer lugar, até mesmo em copinho descartável. Eu mostrei para vocês até na nossa hidroponia, né? Vai muito bem aí em vaso ou então em jardineira. É bem legal você colocar em um local pequeno, porque a hortelã espalha muito, né? Então, fica a dica aí para vocês. Quem quer cultivar esses temperos em vaso e não tem espaço porque mora em apartamento, fica a dica aí, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Quem gostou dá um like, se puder compartilha, se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos. Deus abençoe todos vocês e tchau! Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês e tchau!